Beleza? Beleza! A little bit confused Vamos lá. 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 Tudo bem. Bem-vindo a Go World Class English. E hoje vai ser uma coisa muito importante e interessante também. Porque você vai aprender sobre o tempo. Lyninha de còn/. Oscar Crizelle. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ó. Seja bem, se você quiser fazer um vídeo que já está começando a começar, ou um vídeo que já está começando a começar. Gostei, gostei, gostei. Gostei, gostei. Para mim, ok? Ok? Ok. 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 O que você tem que ver com você mesmo? Você tem que ver com você mesmo? Alright, the voice is very clear. Ok. Deixa eu te dar um comentário. Mais um... Olá. So long. Vamos lá. Hello. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Sia. Então, eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. e agora você não esquece, ok? Eu estou a sair agora primeiro. Alright. Tudo bom, tudo bem? How are you doing? How are you guys doing? Eu estou a dar a dar a dar a dar a dar a dar how are you? Eu estou a falar, eu estou a falar, eu estou a falar, eu estou a falar, eu estou a falar. Ok, minha vida é a samba, eu estou a falar, eu estou a falar, eu estou a falar. a 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